Vem mafoso! Uhuuu! Lá a mão! Perto! Muito bom! Belezinha! Vamos lá de novo! Acertou! Olha que distância! Olha que altura! Passou perto! Muito perto! E chegou... Regole aqui! Mais longe! Iiiiit! Vai longe! Meu Deus! Fiz um barco aqui logo! Pegar uns bumerangues! Muito bem! Marcelo Ambroja aqui na Praia da Iteada! Tentando lançar os bumerangues! Um mar de ressaca! Liveto Sudoeste! Quadrante Sudoeste! Aqui na Praia da Iteada! Olha lá! Fala! 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 Fala!